Leo Santana foi a Olinda no Pernambuco para se apresentar no Olinda Beer. Confira agora os melhores momentos. E assim como se apressaram no Pernambuco para se apresentar no Pernambuco para se apresentar no Pernambuco para se apresentar no Pernambuco. Só se for sem roupa, só se for na cama, tu não me deria, e agora tu me ama, só se for sem roupa, só se for na cama, busca nova, é mais tudo, aguarde. Música 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 o nosso sucesso com o cantando a Vinicius ao fim. A rocha, a rocha, a rocha, vai, 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 vai. Vem esse marido. Tu não me querias, agora tu me amas. Só se for sem roupa, só se for na cama. Tu não me querias, agora tu me amas. Só se for sem roupa, só se for na cama. Tu não me querias, agora tu me amas. Só se for sem roupa, só se for na cama. Tu não me querias, agora tu me amas. Só se for na cama. Tu não me querias, agora tu me amas. Só se for na cama. 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 Tu não me querias, agora tu me amas. Mais um, mais um, mais um ensaio. Vai, vai. Isso assim. Tchau. 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 Tchau.